Olá, vai! Bom dia a todos Deixo com vocês, meus irmãos Jesus e muita luz Obrigadão Isso, olha lá, gente Bom dia, bom dia a todos que estão aqui com a gente Que Jesus abençoe esse nosso dia Que Jesus traga muita paz e muita luz para esse nosso dia Começando esse evangelho E hoje nós vamos falar de um tema muito importante Referente ao mês que estamos passando Nós estamos comemorando o Setembro Amarelo Que é um mês dedicado aos problemas emocionais Aos problemas de ordem emocional Aos problemas de ordem mental E fevereiro? Fevereiro? Fevereiro é o seu aniversário Então nós vamos Hoje o que nós vamos comentar É o que eu trouxe Para a gente bater um papo É sobre a importância Do deserto na vida da gente É sobre a importância da pausa A importância da De termos um momento Onde a gente para Onde a gente respira Para dar outro rumo para a nossa vida Isso foi muito ligado ao que eu vi ontem Na imprensa A história lá do influencer Acho que ele chama O nome dele como influencer Ele é lua de pedreiro Eu não sei nem o nome direito dele Ele parou Deletou todos os vídeos da carreira dele Diz que cansou Vai parar Está precisando disso E não foi só ele Nós vimos exemplos recentes de atletas Para mim o mais marcante Ultimamente Foi a questão do surfista brasileiro Guilherme Medina E da tenista estadunidense Aliás, da ginasta estadunidense A Simone Biles Que deram pausas na carreira Por quê? Por causa da pressão mental Por causa da pressão emocional Muito forte que eles sofrem Por ter Ou um esporte de alto rendimento Ou então no caso do rapaz Do luva de pedreiro A influência das redes O peso de você ter Sempre que ter coisa nova A pressão de você Sempre ter que inovar Então é nesse sentido Que eu resolvi trazer Isso que nós vamos falar hoje Para entender A importância dessa pausa Na vida da gente Muitas vezes isso aí Não é uma coisa programada Não é uma coisa pronta É uma pausa necessária É uma pausa até forçada E trouxe Para a gente bater um papo Sobre o papel do deserto Que a Bíblia toda fala Muitas passagens Sobre o deserto na Bíblia Dentro da Bíblia Nós vamos ter diversas passagens De deserto Alguma delas falando do deserto Enquanto o deserto é o deserto mesmo Se a gente pensar A região onde Jesus nasceu E onde Jesus viveu É uma região desértica Então para eles Conviver no deserto É uma coisa normal Então nós temos Diversos exemplos de deserto Deserto mesmo Como por exemplo A questão do Moisés Levando o povo hebreu De volta para a terra prometida No deserto Ali não é uma alegoria O deserto enquanto alegoria Ali é deserto, deserto mesmo Ali é o deserto sendo deserto mesmo Várias vezes João Batista foi pregar no deserto E essa questão era deserto O pessoal que tinha lepra Ou para nós hoje Ranseníase Era expulso da cidade E iria viver no deserto Esses exemplos são deserto-deserto É o deserto enquanto deserto Deserto enquanto área geográfica Deserto Mas não só isso a gente vê na Bíblia Por diversas vezes Em diversos temas Em diversas horas A gente vê o deserto Não enquanto deserto Deserto Lóculos geográfico A gente vê o deserto Enquanto deserto interno Muitas vezes a gente lê o deserto Mas o deserto não é Ah, ele foi para o deserto Não significa que ele se deslocou Para um lugar desse Muitas vezes ele estava Num momento introspectivo E temos diversas Diversas vezes Onde a gente pode Pode colocar isso Por exemplo A gente pode começar Por exemplo, com Moisés Moisés foi o primeiro A adentrar o deserto O deserto em si Onde que Moisés Entrou no deserto? A primeira coisa Foi quando Moisés Sai do reino do Egito A gente tem aquela Passagem histórica Onde Moisés Vê um hebreu Sendo judiado Pelos egípcios A gente vê Os hebreus Sendo Ele vê um hebreu Lá Sendo chicoteado E ele mata um egípcio O que revela A força que ele tinha Dentro dele De ser hebreu também E nesse ponto O que o Moisés faz? Ele vê que ele não Pertencia mais àquele povo O sentimento de pertencimento Dele que já estava latente Ele vê que não existe mais Ele pega E sai Sai Daquele Daquele povo E passa um tempo No deserto Aí Entende-se o deserto Enquanto locus Mas enquanto figurado Porque o tempo Que ele passou No deserto É um tempo Que ele passou com ele É um tempo Que ele precisou Para refletir Na vida dele É um tempo Que ele precisou Para repensar A vida dele Para repensar Os costumes dele Porque ali Entrou em conflito O Moisés Judeu Moisés Hebreu Com Moisés Egípcio E ele sentiu ali Naquele ponto Que não era Parte Daquele povo Ali ele sentiu Que ele era Parte De outro povo Quantas vezes Nós não temos isso Quantas vezes Nós não precisamos Parar Porque nós já Não somos mais Parte de um Determinado lugar Nós já não somos Mais parte De uma determinada Cultura Quantas vezes Nós precisamos Parar e nos Afastar um pouco Porque nós já Não somos parte De um local Que a gente Trabalha Nós já não Somos parte De uma turma Que a gente Faz parte Então Convém a gente Dar uma parada Assim como Moisés parou Para nós Também é importante Essa parada Também é importante Esse estágio No deserto A lá A vovó está aqui Bom dia mãe Bom dia Vá Vá Entendeu? Então Tem hora Que é bom Dessa parada E faz parte A maior Parte Dessa Dessa parada É Me reconhecer Onde eu estou Então o deserto Nesse primeiro caso De Moisés O que ele simboliza? Um encontro com ele mesmo Ele não simbolizou Uma Uma tristeza Ele não simbolizou Ai eu vou me afastar Porque eu vou me acabar Não Era um momento Que ele precisava disso Muitas vezes Nós precisamos Desse momento Um momento Em que você vai ficar Quietinho Tranquilinho Na sua casa Mas com esse intuito Com essa coisa Na cabeça De ó Eu preciso desse tempo Esse é um tempo Pra mim Esse é um tempo Que é necessário Pra mim Então esse é o primeiro Exemplo Que nós temos De deserto Enquanto Não enquanto Loco geográfico Enquanto É É É É É É É A necessidade De parar Um pouco Na vida Meu pai Quer dizer Com esse deserto Sem bloco Meu pai Quer dizer Deserto Naqueles lá De desenho Que é o Benco Sem fim Mas quando é Deserto Por dentro Ele quer dizer Um deserto Dentro da gente Pra gente Parar um minuto Pensar E tentar E tentar E tentar De baixar Que precisa Muito bem Isso mesmo Pra gente Parar e pensar Na vida Da gente Tanto é Que a gente Eu posso tirar Uma frase Que representa Muito bem Esse primeiro deserto Do Do Moisés Que é a seguinte Nossa vida Só começa Quando passamos Por um deserto Uma crise Aí a gente Começa a aprender A viver Aí a gente Dá o primeiro Passo Pra Pra uma mudança Aí a gente Dá o primeiro Passo Pra uma vida Plena Pra uma vida Melhor Então o deserto É muito importante Na nossa vida Né O deserto É muito Legal Pra nossa vida Por causa disso Por quê? Porque muitas vezes Usando um termo Muito comum Hoje Por várias pessoas A gente entra Numa zona De conforto E aquilo Deixa a gente Muito confortável Mesmo Nós precisamos Dar uma chacoalhada Pra mudar O que Moisés Tinha era isso Ele tinha uma vida Tranquila Confortável E Deus precisava dele Ele tinha um propósito Pro Moisés Né E pra que o Moisés Contribuísse com esse propósito Dava dar uma chacoalhada nele E foi isso que fez Foi isso que fez Né O deserto Significa Pro Moisés Um Abrir mão das regalias E ir atrás Da chacoalhada Quantas vezes Nós não entendemos isso Nós entendemos Nossos problemas Nós entendemos Nossas aflições Nós entendemos Nosso É todo o nosso sofrimento Como uma coisa ruim Então, um exemplo Manoela Fazendo as tarefinhas dela É Muitas vezes A Manoela Ela achava Que a tarefinha dela Ai, é cansativa Não era, meu Deus? Cansativa Chato Pelo amor de Deus Isso Mas o que as tarefas são Pra sua vida? São muito importantes Então eu vou poder ser Cientista e atleta Quando eu crescer Por que que você vai ser Cientista e atleta? Porque eu vou aprender Estudar Trabalhar Tirar nota boa Passar na faculdade E você sente O fato de fazer a tarefa É um desconforto O fato de fazer a tarefa É um desconforto Então a gente já tem que Acostumar Nossos Nossos filhos Nossas crianças Desde já Que precisa desse desconforto Que isso é um desconforto normal E que esse desconforto Vai ser normal A vida toda Que esse tipo De desconforto Ele vai ser real Por quê? Porque é no desconforto Que a gente cresce É no desconforto Que a gente tem Nossa Nossa grande vitória E pra Manuela Ficou isso muito Né, meu bem? Sim Até hoje Meu pai fala Que eu tenho uma vontade De fazer tarefa Não Você não tem Você não tem mais não Agora você Você agora faz Tudo normal Agora você adora É Passo Consigo É como minha mãe fala Primeiro A Como é mesmo? Primeiro A obrigação Depois A diversão É Né Então Aqui fica o primeiro exemplo Né Com a primeira ida De Moisés Em um deserto A segunda É um deserto Deserto mesmo Um deserto locus Que é quando Os hebreus Partem do Egito Pra terra prometida Ali a gente tem Um deserto locus Mas ali a gente tem o seguinte São 200 quilômetros Eles passam 40 anos Nesse Nesse Deserto Meu pai E a gente vê Mesmo nesse deserto locus Uma nova alegoria Que é o deserto Pra se despir De culturas antigas É o deserto Pra se despir De coisas antigas Pra se despir Daquilo que não nos serve mais Quando os hebreus Partem Do Egito Pra terra prometida Eles trazem consigo Toda a cultura egípcia Eles ficaram muito tempo Na cultura egípcia A grande maioria Daquelas pessoas Haviam nascido Em solo egípcio Por mais que eles Vivessem a cultura Hebraica deles Por mais que eles Vivessem a cultura deles Nos guetos Que eles tinham Todos eles Estavam impregnados Com um pouco Da cultura egípcia Vários Faziam parte Do povo egípcio Conviviam Com o povo egípcio E esses 40 anos Serviam pra limpar A cultura egípcia deles Então o deserto serviu Pra você Tirar a roupa antiga E colocar a roupa nova Serviu pra você Tirar aquela casca Que não serviria mais Pra implantar Uma coisa nova Pra implantar Um modelo novo Um jeito novo De viver Um jeito novo De ver a vida Pra implantar Um jeito novo De É como se Deus falasse Ó De agora em diante Você precisa ser outro Esse antigo Não serve mais A mesma coisa Acontece com a gente Muitas vezes Nas nossas paradas Não são paradas Pra que a gente Ah, você precisa Parar Pra 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 Que você tá Assim Uma loucura Tudo Não São paradas Pra gente rever A vida da gente São paradas Pra gente olhar Pra trás E ver Será que esse fardo Que eu tô carregando É meu? Será que de hoje Em diante Daqui pra frente Eu preciso disso Que eu tive aqui pra trás? Ou eu preciso trocar de roupa? Ou eu preciso Me vestir de uma nova roupa? Me vestir de uma nova pessoa? Ser uma nova pessoa? Daqui pra frente? Muitas paradas São programadas Pra isso Mas a gente não gosta A gente acha chato A gente acha ruim E muitas dessas paradas Significam pra nós O mesmo que significa Uma ida à escola Você parar um tempo Pra ir à escola Como que é pra você Ir à escola, meu Beninho? Pra mim A escola É mais ou menos É assim É meio que Igual Então meio que Torna chato Porque é bom assim Então Os meus alunos Os meus professores As mesmas As mesmas aulas Todos os dias seguidos Isso tá mais chato Menos aulas de recreio Mas mesmo gostando De estudar Eu acho que A escola é meio chatinha Porque é sempre A mesma coisa O que que acontece? É exatamente isso Que o deserto Dos 40 anos Representou Pro povo hebreu Uma ida na escola Teve momentos De alegria Com eles E teve momentos Chatos Onde você precisou Parar Aquilo que era A diversão Como a gente explica Pra Manuela E passar por obrigação Que era Se despir Daquela cultura Se despir Daquele sentimento Que aí veio Os festejos O bezerro de ouro Aquela história toda Que a gente conhece Mas o principal Era Você precisa Se despir Você precisa Se preparar Pro novo mundo Então o deserto Nesse caso Pro povo egípcio Representavam Uma escola Foi uma escola Uma escola De como se preparar Pro uma nova vida Que viria à frente Muitas vezes As nossas paradas Significam isso Muitas vezes A nossa necessidade É exatamente essa Parar Parar E repensar a vida Quantas pessoas Não encaram Essa parada Como um fardo Como um peso Que aí que vem A questão Do setembro amarelo Não é um peso Não é um peso Essa parada Não é um peso Claramente Não é um peso Essa parada Essa Parada forçada Essa parada necessária Ela significa Pra nós Muito Significa Um novo aprendizado Significa Uma nova vida Tá E isso tá dentro Dos planos de Deus Isso tá dentro Dos planos dele Então Nem sempre A gente vai ter Uma tristeza Nem sempre A gente vai ter Um momento ruim Porque Ai nossa Eu sofro demais Angústia É o que faz A gente crescer É a angústia Que nos dá O crescimento É a angústia Que faz Com que a gente Se mova Tá O que faz A gente Aumentar A nossa A nossa Percepção Do mundo A nossa vontade De vencer É a angústia Que a gente passa Mas aí vem O terceiro Exemplo do deserto E aí nós voltamos Lá pro evangelho De Lucas Né No capítulo 4 Versículo de 1 a 13 Quando ele começa A narrar O início Do ministério De Jesus E o que que Jesus fez Quando foi começar Foi pro deserto Pode ser Aqui não tem nada Que diga deserto Deserto Pode ser um deserto Interior Ele parou pra meditar Interiormente Então Jesus Por 40 dias Ele para E volta A si Então aqui nós temos Uma outra figuração Do deserto Que é o voltar a si Que é o olhar pra si Que é o reparar em si Né Que é o ver A si enquanto pessoa Se reconhecer Ver quem você é Com quem você tá andando Com as pessoas que você tá andando Então aqui nós temos Então aqui nós temos Uma terceira parte Do deserto Que é o reconhecimento De que tem hora Que eu preciso parar E rever as atitudes Que eu tô tendo Parar E voltar a mim E olhar pra mim E falar Eu tô tendo Eu tô tendo atitudes Legais As atitudes Que eu tô tendo São boas Né Eu Que que eu preciso Fazer pra começar Não que Jesus Tivesse atitudes ruins É claro que não Mas ele tava se preparando E dentro da preparação Significava Vou olhar pra mim Vou tirar um tempo E vou me olhar Vou tirar um tempo E vou me enxergar Vou tirar um tempo E vou reparar em mim O que que eu tô fazendo Quais são as coisas Que eu tô fazendo Eu tô fazendo Coisas boas Daqui em diante Eu tenho um grande trabalho A ser feito Eu tô preparado Perseguindo o trabalho Como que eu vou fazer Esse grande trabalho Então por isso Que esses 40 dias de Jesus E principalmente As três tentações Que significa Muito mais Ó Eu vou testar o seu limite Vou ver até onde você vai chegar Vou ver se é isso mesmo Que é a sua tarefa Isso fez com que Jesus Fosse quem fosse Chegasse a ser quem chegasse Mas ele precisou também Dessa parada Agora imagina Se Jesus precisa Imagina a gente Né Manu? A gente tem que pensar nisso Não tem? A gente tá fazendo as coisas certas Né? Precisa parar E pensar Se eu tô fazendo a coisa certa Se eu não tô fazendo a coisa certa O quarto exemplo Vem de Paulo Isso Paulo apóstolo Aquele Que Perseguia Perseguia A gente tá sendo Bonzinho, né? Ele matava as pessoas Mesmo Ele matava Cristãos Aí de repente Ele encontra Jesus Jesus faz a transformação Aparece pra ele Né? Saulo se converte Mudou de nome pra Paulo E pra onde ele vai Pro deserto São mais três anos no deserto Mesmo motivo Se despir De quem ele era Ser uma pessoa nova Trazer uma pessoa nova Paulo vem Pra nos mostrar o seguinte Que o deserto É um lugar Onde você Habita por você mesmo É um lugar Onde você não vai ter nada A não ser Você consigo mesmo E ali O melhor lugar pra se mudar Ali é o lugar O melhor lugar Pra tomar novas atitudes E eu acho que Isso é muito interessante Pra nós Eu acho que isso é muito É legal Pra gente Porque a gente Começa a entender Que paradas são necessárias A gente começa a entender Que tem hora Que a gente precisa Dar uma paradinha Pra repensar Tem hora que a gente Precisa parar Pra refazer Pra parar Pra viver Uma nova vida Parar Pra pensar Em coisas diferentes Porque tudo isso É muito importante Parar Pra fazer As nossas tarefas Não é, Manu? É Então a gente Tem que Fazer essas coisas A gente precisa Desse tempo Pra nós Esse tempo É super importante Esse tempo Que vem pra nós Ele é importantíssimo Por causa disso Então Nós não temos Ah, eu tô Vivendo Eu ando muito sozinho Às vezes a solidão É a que vai te fazer bem Nesse momento Às vezes é isso Que você precisa É de ficar tranquila É de ficar na boa É de ficar em casa E Paulo Representa isso Porque Paulo Mudou completamente Ele mudou Ele precisava Se despir De uma pessoa Que ele não era Com certeza Ele teve que fazer Uma mudança Completa Na vida dele Uma mudança De 180 graus Na vida dele Ele tava Indo por um caminho E passar E por outro Agora E o deserto Representou isso Pra ele O deserto Representou Essa Possibilidade De ele poder Fazer diferente De ele poder Agir de forma Diferente De ele poder Fazer as coisas De forma diferente Mas tá bom Falamos sobre deserto Falei sobre quatro exemplos Mas o que esse deserto Tem a ver Com a gente Que lições Que eu posso aprender Com isso E o que isso Tem a ver Com setembro amarelo Agora é a hora da gente Fechar o nosso bate-papo Aqui Né E vamos lá Pra cinco lições A primeira É Depender de Deus O que que a gente Percebe Quando está no deserto Quando está Solitário Quando está triste Quando está desanimado Quando parece que Nada da nossa vida Funciona Que sempre tem Alguém que acredita em nós Que no mínimo Deus acredita em nós É Quando A gente vê Pessoas Que estão Quando a gente vê Pessoas que estão Passando por Problemas difíceis Tudo Né E a gente vê Muito isso em jovem A primeira pergunta Que eu faço é Ah Eu tô triste Ninguém acredita Ninguém mesmo Você acha assim Que se você tiver derrotado Hoje sua mãe Vai chorar Vai ficar feliz Se você tiver derrotado Hoje sua mãe Vai ficar super feliz Falar Oba Você perdeu É assim que você imagina Não 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 é Quer ver Manu Se você hoje Ficar triste Você acha que a mamãe E o papai Vão ficar tristes Ou vão ficar felizes Se você tiver triste Vocês vão tentar me ajudar Vão tentar te ajudando Vamos É a primeira coisa Aprender que o deserto Você não tá sozinho Você nunca tá sozinho No deserto Sempre tem alguém Querendo te ajudar É um momento Que você passa por você Mas pode ter certeza Que se estender a mão Alguém vai querer te ajudar Alguém vai tá lá Pra te ajudar Se você pedir Pra alguém te ajudar Vai te ajudar E Deus vai tá com você Com certeza Nesse momento Deus vai tá com você Pode ver Todos que eu falei Tudo Tudo Moisés Quando deixou O Egito E foi E foi O deserto O deserto O povo hebreu Quando deixou o Egito E passou 40 anos No deserto Jesus Quando foi começar Foi pro deserto Foi tentado Paulo No deserto Todos eles Por mais que estavam No deserto Com toda escassez Tinham a Deus E nós Temos A Deus Temos As pessoas Que nos querem bem Que podem nos ajudar Então nunca 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 deixe De pedir ajuda Por pior que seja O seu deserto No segundo No deserto É onde a gente Descobre Que é essencial No deserto É onde a gente Descobre Que nos faz falta O que nos faz diferença É na falta Que a gente Descobre O que é importante O que não é Não é na abundância Na abundância A gente não sente O que é importante Para a vida da gente É na falta Que a gente sente O que é importante Para a nossa vida É na falta Que a gente sente O que realmente Importa Para nós É na falta Que a gente percebe O que realmente É legal Para nós É quando a gente Perde algo Que a gente vai perceber E isso vale Para as pequenas Coisas Tipo Meu vídeo Da Cove Network Os contudos Exatamente Tipo Quando você Fica De castigo Por alguma coisa Não é ruim Perder O videogame Ou perder O tablet Por um tempo Mesmo seja Por um tempo pequeno Mas não é ruim Ficar sem Sim Por que Porque a gente Sente falta A gente só Sente falta Na escassez Ainda mais Que eu Não sei Brincar Só A gente Só sente falta Na escassez Então O deserto Nos traz isso O deserto Nos traz escassez Toda vez Que você estiver Triste Desanimado Pensa nisso Pensa que Às vezes É só uma oportunidade De sentir escassez Sentir falta De algo E a hora De pensar O que é importante Realmente Para a vida Da gente O que realmente Faz falta O que realmente Importa Na vida Da gente A terceira Grande lição Do deserto É vencer A tentação E aí É o grande ponto Que nos conecta Ao setembro amarelo Quando a gente Está na escassez É muito fácil Eu olhar Para uma rede social É muito fácil Eu olhar Para o terreno Do vizinho E falar Meu Deus do céu Que vida ruim Que eu tenho Que vida chata Que eu tenho Vou tirar minha vida Todo mundo Tem uma vida ótima Só eu que não Todo mundo Tem uma vida maravilhosa Só eu que não E é aí Que é a tentação Que a gente tem que vencer A tentação De achar Que a nossa vida É ruim A tentação De achar Que a gente Está sozinho A tentação De achar Que ninguém Vai ajudar a gente Eu já tive Uma Mil vezes A contas Que sim Ah é De achar Que ninguém Ia te ajudar E aí Alguém te ajudou Meio que Vocês Porque sempre Vai ter alguém Para ajudar Sempre vai ter Alguém contigo Sempre vai ter Alguém te Apoiando Sempre vai ter Alguém do seu lado É só Ter certeza Principalmente Os nossos pais Porque a tentação Vem E o deserto Serve para isso Para a gente Aprender a resistir A esse tipo De tentação Serve para você Ver Que muitos Desses pensamentos Eles são inválidos São pensamentos Que passam E que se a gente Deixar Eles vão embora Com uma facilidade Muito grande São só tentações E o deserto Não serve para isso A escassez Serve para isso Para a gente entender Que nós estamos aqui Para vencer Essas tentações E que qualquer um De nós Todos nós Podemos vencer Essas tentações Todos nós Todos vamos ter Essas tentações Todos vamos Passar e sofrer Por esses problemas E tenho certeza Que todos Venceremos Essas tentações Todos Sem exceção A quarta grande lição É aprender A resolver Nossos problemas Quando eu estou sozinho Quando eu estou No deserto É ali que eu vou Buscar o meio De solucionar Meu problema Seja sozinho Seja pedindo ajuda Seja correndo Atrás de ajuda Fala meu bem Você riu O que foi? É que é assim A gente percebe O seguinte A maturidade Ela vem com os erros O crescimento Dói Crescer dói Crescer dói E desde Crescimento mesmo A Manuela Que de vez em quando Fala para a gente Estou com dor Nas pernas É dor do crescimento É dor do crescimento E crescer emocionalmente Também dói Só que a maturidade Só vem cometendo Muitos erros Só vem quando a gente Comete erros É ali que a gente Vai aprender mesmo Cometendo erro Um erro atrás do outro E é assim que a gente Vai amadurecendo E é assim que a gente Vai aprendendo Então o deserto Nos traz muito aprendizado Não passe por uma fase triste Achando que Nossa Estou sofrendo demais Não Ela está te trazendo aprendizado Você só precisa descobrir Qual é o aprendizado Que você está ganhando Com isso Precisa só descobrir O que nós estamos Ganhando com isso Eu ganho com isso Todos nós Ganhamos com isso Então o que estamos Ganhando com esse Deserto Qual que é a grande Lição que isso me traz É a hora De a gente Repensar E a quinta lição Para a gente fazer É ter esperança O deserto Nos traz muita esperança O deserto Traz esperança Demais Demais Para a gente Que é um dos exemplos Que a Bíblia nos traz Isso está Em números Capítulo 14 Versículo 6 a 9 Que é a questão Do atravessar o deserto Dos 40 anos Que o povo de Israel Atravessou o deserto E nos desistiu Por que que nos desistiu Porque aprendeu A confiar em Deus Por que que não Desistiu Porque aprendeu A continuar Acreditando em Deus Aprendeu a continuar A confiar Que o melhor Estava por vir Então O atravessar o deserto Significa para nós O melhor está por vir Você está passando Pelo pior agora O melhor está por vir Foi daí que nós tiramos O ditado Que depois da tempestade Vem a bonança E vem Vem sim É só confiar Acreditar Pedir ajuda Para as pessoas certas Se você estiver Passando por esse momento Qualquer um de nós Que estiver passando Por um momento ruim É a hora de reconhecer Que precisamos de ajuda Que esse momento ruim É porque o eu anterior Não serve mais Eu preciso buscar Um eu novo Eu preciso entender Que nós precisamos Dar o passo Para esse eu novo E é sinal que Esse eu novo Vai chegar Esse eu novo Vai aparecer E Eu vou precisar mudar Eu vou precisar Ser diferente Porque o eu antigo Não serve mais As roupas antigas As vestes antigas Não servem mais Agora a hora É de vestes novas E a hora É de ter esperança De que essas vestes novas Vão chegar Né, Manu? Sim É a hora da gente Ser melhor, né? Hora da gente Fazer a diferença Por favor Que não queimei mais As árvores Isso mesmo Muito obrigado A todos Que estão aqui Com a gente A todos vocês Obrigado Minha mãe Minha tia Célia Que estão aqui Com a gente A todos vocês Que estão nos assistindo Muito obrigado Uma semana De muita paz De muita luz Para todos E lembre-se O deserto Está para a gente mudar Se vocês Estiverem passando Por algum deserto Procure ajuda Procure ajuda Não se deixe Levar pelas tentações Não É hora de ter esperança Ter esperança De que algo novo Vai acontecer De que algo novo Vai aparecer E o Setembro Amarelo Está aqui para isso Para avisar a gente Que sempre existe Uma esperança Sempre tem alguém Para te ajudar Sempre tem alguém Disposto a te ouvir A ouvir seus problemas A te dar uma força A passar pelos problemas E é sempre Tempo de ter esperança Ter esperança De que dias melhores Virão Pai Oi Mas existe alguma coisa Para os outros tipos de meses? Existe Depois o papai Me explica Tá Boa quarta Para todos Boa semana Para todos Fiquem com Deus Deus é o Deus Muito obrigado